Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carvalho em mais um dia definitivo com cada um de vocês. Meus amigos, prestem bastante atenção no que eu vou falar para vocês, porque talvez muitos tenham dúvidas e se perguntam, cara, se o trader dá tanto dinheiro, por que o professor Carvalho está dando aula agora? Por que o professor Carvalho está dando do seu tempo para dar aula, já que ele ganha dinheiro ou vive do mercado? Eu vou ser sincero com vocês, como eu sempre fui. Sincero. Eu vou explicar por que eu, particularmente, dou aula. Não sei quanto aos outros, porque essa pergunta até eu fazia para os outros traders, quando eu não sabia como funcionava o trader. Quando eu não sabia, eu também me perguntava, poxa, cara, se você ganha 3, 4 mil reais em uma operação diária, por que você está dando aula? Qual o motivo de você ainda estar aqui no YouTube dando aula? Eu vou explicar. Preste bastante atenção. Primeiramente, eu quero comentar sobre um comentário de uma pessoa aqui no canal. Teve uma pessoa que fez o seguinte comentário. Professor, eu gostei muito do seu canal. Professor, você vive do mercado? Quando ele fez essa pergunta, professor, você vive do mercado? E ele disse logo em seguida que gostava do meu canal, eu senti na sua escrita falsidade, porque eu sinto o cheiro de covarde e de traição a quilômetros, a distância. Eu sinto o cheiro dele. Quando ele fez esse comentário, professor, você vive do mercado? E depois ele disse o seguinte, eu gosto do seu canal. Eu senti falsidade. Presta atenção, gente. Enquanto eu estou falando, nesse exato momento, olha o que está acontecendo. Lindo isso, não é? Olha esse rompimento lindo. Mas vamos deixar isso aqui de lado. Está acontecendo agora, enquanto eu estou falando com vocês. Eu senti falsidade na própria escrita dele. Aí eu botei uma mensagem logo embaixo. Você não gostou do meu canal? Saia do meu canal agora. Quando eu disse isso para ele, ele se revelou. Aí ele fez um comentário. Você é mais um ladrão na internet, menos uma pessoa para você roubar. Olha quando eu falei para ele, eu disse a verdade, que ele não gostava do meu canal, e que era para ele se retirar do meu canal, olha como a máscara dele caiu. Ele disse que tinha gostado, mas ele perguntou para mim, se eu vivo do mercado. Primeiramente, meus amigos, primeiramente, aqui eu não iludo ninguém com mansões, nem carro importado. O que eu procuro mostrar para vocês, é uma estratégia que você mesmo, utilizando 10% do seu raciocínio, vai perceber que funciona. Você nem precisa me perguntar se eu vivo do mercado, porque você mesmo, que mal chega aqui no mercado, já tem resultados. Assistindo aulas de graça aqui. Você mesmo percebe, poxa, se eu, que mal cheguei, utilizando essa estratégia, que o professor está me mostrando, com uma conduta correta, estou tendo resultado positivo, imagina o professor. Certo? E ele disse que eu, que eu era mais um ladrão na internet, querendo enganar. Meus amigos, vamos utilizar 5% da nossa, da nossa intelectualidade. Vocês acham, que alguém, que fala a verdade, quer roubar os outros? Vocês acham mesmo, que eu quero enganar vocês, sendo verdadeiros, dizendo o que eu digo? Quem segue meu canal, sabe que eu sou duro. Sabe que eu sou aquela pessoa, definitiva. Meus amigos, quem quer enganar, engana o idiota, o leigo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ser o mais educado possível. Eu faço um filtro. Quando eu sou forte, nas minhas palavras, eu estou separando os covardes, os traidores. Porque, quem vai ser enganado, não é o cara inteligente. Quem vai ser enganado, é o idiota, é o traidor, é o mente vazia, como esse cara que vai ser enganado. Mas, se eu elimino ele do meu canal, eu vou enganar quem? Um cara inteligente? Um cara que tem personalidade? Eu vou enganar esse cara, não. Eu estou fazendo um filtro, trazendo para o meu lado, somente pessoas inteligentes, pessoas fortes, sensatas e determinadas. O covarde, eu elimino do meu canal. Vocês acham que alguém, que alguém com essa intenção, vai querer roubar alguém? Mas, sabe o que é interessante? É que a máscara do cara caiu. Foi só, eu senti na escrita dele, que era um cara falso. Quando ele me perguntou, professor, você vive do mercado? Sendo que a sua técnica, é tão óbvia, que não importa, se eu ganho, ou se eu não ganho. O que importa, é que você está dando certo. Só que a máscara dele, caiu na mesma hora. Porque, esse é que é o filtro. Aí, teve um aluno, que falou o seguinte, professor, tira o comentário dele de lá. Eu digo, não, deixa o comentário dele. Alguém tem que falar mal. Não é todo mundo, né? Todo mundo não vai falar bem. Agora, é o seguinte, aqui, é um teste de dignidade. Porque, quem não gosta de mim, com certeza, é um cara falso, que não ama a família, que não ama a moral, os bons costumes. Se tem uma pessoa, que chega no meu canal, e não gosta do que eu falo, e que não se sente bem, com os meus argumentos, com os meus comentários, com certeza, é um traidor, um mente vazia, um covarde, um vazio, um verme, um inseto. Um inseto. Porque, eu defendo a moral, os bons costumes, a arte, a luta, a verdade, odeio traição, odeio falsidade. Quem é que vai ficar contra mim, gente? Quem é que vai ficar contra o professor Carvalho, que defende a família, que odeia a falsidade, odeia a traição, e o cara vem dizer, que eu sou mais um, para enganar a gente, sendo que, os meus discursos, a maneira com que eu falo, é completamente diferente, de todo mundo aqui no YouTube, todo mundo quer ser o educadinho, todo mundo quer ser o bom samaritano, todo mundo quer ter papas na língua, medindo as palavras, para não ofender o imbecil, e eu estou aqui, justamente, para afastar o imbecil, e trazer, pais de família, mães de família, pessoas sérias, para o meu lado. Mas agora, eu vou explicar para você, o porquê que eu dou aula. E eu comentei aqui no canal, digo pessoal, um dia, o meu canal vai deixar de existir. Um dia, eu vou deixar de dar aula, um dia, eu não vou estar mais aqui, e ele falou que era mentira minha, que esse negócio, que era só conversa de Marte, porque eu disse que um dia, eu ia deixar o meu canal. Preste bastante atenção, que eu vou explicar, agora, porquê que eu dou aula. Eu não sei os outros, mas prestem atenção, o porquê que eu dou aula. Meus amigos, o trader, ele fica rico, acumulando resultados. Você vai operar, durante dias, meses e anos. A mesma coisa, de você jogar de um dinheiro, dentro do cofrinho. Se você jogar moedas, dentro do cofrinho, um dia, quando você quebrar, aquele cofrinho, você se surpreende. E o trader, que fica rico, ele não fica rico, da noite para o dia. ele acumula resultados. E ele não gasta os seus resultados. O trader, ele pode ter um milhão guardado, mas ele está andando de bicicleta, e a pé, e pegando até condução. Sabe por quê? Porque ele não vai comprar o carro dele ainda, porque ele tem um objetivo. Vamos supor que meu objetivo, é alcançar três milhões. Então, eu vou operar, todos os dias, vou acumular resultado, por resultados, até um dia, eu dizer o seguinte, eu acumulei três milhões na corretora, agora eu vou viver do trader. Porque um por cento de três milhões, é trinta mil reais, em uma única operação, um por cento, até se for um milhão. Um por cento de um milhão, é dez mil reais. Se eu fizer três operações positivas no mês, eu já tenho um salário de trinta mil. Por que que eu dou aula? Porque eu estou acumulando resultados, e não posso mexer nesses resultados, e eu tenho que tirar dinheiro, de algum lugar. E o dinheiro que eu vou tirar, sabe da onde? Mostrando a verdade para vocês. Dando aulas para vocês, e cobrando por essa aula, porque é justo o trabalho do homem. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? É justo o trabalho do homem. Você que não valoriza o trabalho da outra pessoa, você é mais um covarde, infeliz. Você é um covarde, infeliz, vazio, que não respeita o trabalho do homem. Então, eu estou acumulando resultados. Acumulando, e eu não posso gastar. Quando eu chegar, vamos supor, dois milhões ou três milhões, não importa, eu estou supondo, mas quando eu chegar nos três milhões, eu não vou dar mais aula. Eu vou parar. E vou viver apenas, da minha fortuna. Mas enquanto isso, eu estou aqui dando aula para vocês. Para mim não tirar dinheiro do meu resultado, e poder deixar com que o meu dinheiro se acumule. Porque se eu ganhar, tirar, ganhar e tirar, você corre em uma esteira, correndo, correndo, correndo o máximo, e não sai do mesmo lugar. Então, eu não sei por que os outros dão aula, mas eu estou dando aula, justamente para me manter com a minha família, enquanto eu estou acumulando o meu milhão. E quando eu acumular o meu primeiro milhão, eu não estarei mais aqui dando aulas. Mas você sabe qual é a diferença? A minha diferença dos outros, é que eu estou dando uma aula verdadeira. Eu tenho orgulho de ensinar algo verdadeiro para vocês. Eu tenho orgulho de chegar e dizer para vocês, cara, todos os meus alunos que chegam até mim, são gratos pela verdade que é entregue. O cara se surpreende. Cara, todos os meus alunos, no primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula, na primeira live, fica surpreso, estagnado, fica pasmo com o que eu digo, com o que eu explico. E eu acompanho a pessoa de perto. Então, eu estou... Gente, olha isso aqui. Enquanto eu estou falando, olha isso aqui. Isso no gráfico de 2000T. Enquanto eu estou falando, enquanto eu estou dando aula, eu estou acumulando resultados. Então, quando eu disse para vocês, olha, um dia meu canal vai deixar de existir, é quando eu acumular meus 3 milhões na minha conta. Quando eu acumular os 3 milhões, certo? Eu deixo de dar aula e deixo de vir para cá, para o YouTube, para me ter mais tempo, mais sossego e mais tranquilidade, que é isso que todo mundo quer. Mas, enquanto isso, eu utilizo o meu conhecimento para ganhar dinheiro. E é por isso que eu cobro de vocês pela mentoria, cobro pela aula, cobro pela técnica. E vocês acham que isso não é justo? Hein? Vocês acham que isso não é justo? Se você não valoriza o trabalho, se você... Cara, você não é nada. Você não é nada. Você é apenas aquela carne que cobre os seus ossos. É um saco de carne. Um saco de entranhas que se locomove. É um humanoide vazio. Você nem humano não é. Você não respeita nem o seu DNA humano. Você não tem nem espaço no universo, porque você não é nem uma criatura válida de estar viva. se você não valoriza e não respeita o trabalho. Eu dou aula porque eu ainda estou acumulando os meus milhões. Assim que eu acumular os meus milhões, que eu chegar no nível que eu quero, não darei mais aula. Não tem necessidade de dar aula, porque em uma, duas operações, é 30 mil, 40 mil, 100 mil reais. Agora eu fico triste, porque dar aula para mim é um prazer muito grande. Porque toda vez que eu dou aula, eu estou estudando. Mas os meus alunos, que já estão comigo, nunca vão perder o espaço de estar comigo. Por isso que eu disse, quem vai estar comigo sempre vai estar. Quando eu terminar de dar aula, eu não vou afastar os meus alunos. Vou continuar chamando eles na live para conversar, para falar sobre a operação. Só que eu não vou mais dar aula para ninguém no YouTube. E um detalhe, eu vou tirar o meu canal do YouTube por único motivo, para não entregar pélula aos porcos. Para não entregar oportunidade para traidores que não merecem. Então é por isso que eu digo, se você vale alguma coisa, aproveita. Eu estou sendo verdadeiro com vocês, gente. Eu estou sendo verdadeiro no último grau. É por isso que você, que está ouvindo a minha fala, que se sente incomodado, começa logo a rebolar com a sua frescura, porque não pode ouvir a verdade saindo da boca de um homem. Você se sente incomodado. Tornem-se um man trader. Até o último dia da sua vida. Seja verdadeiro. A falsidade é um veneno que vai consumir sua alma até o último fio. Tornem-se um man trader.